Agora é hora de tomar uma água e tentar não pescar na cadeira. Mas eu acho que não vai ser o caso, porque a gente tem mais duas apresentações bem interessantes. Antes de eu... agora acho que ficou baixo, talvez, Antônio, comeu baixo. Antes de eu apresentar, de eu passar a palavra para as palestrantes, eu queria lembrar vocês sobre a lista de presença. Eu estou vendo que tem pessoas que não estavam aqui na parte da manhã. Aqui na entrada a gente tem uma lista de presença, principalmente para aqueles que precisam de certificado. Então seria legal assinar a lista, mesmo que não precise de certificado, para a gente também depois saber quantificar quantas pessoas passaram aqui pelo nosso evento. Então, por favor, assinar a lista de presença. O sorteio era outro? E uma outra informação para aqueles que não estavam presentes. No final do dia de hoje a gente vai fazer um pequeno sorteio de um kit com três livros sobre o Idioma Sem Fronteiras, que é um dos programas que a gente vem apresentando aqui no evento. São três publicações a respeito da gestão do programa, a respeito do plurilinguismo, cada idioma do programa tem pelo menos uma publicação dentro do livro. E um terceiro sobre políticas linguísticas em geral. Então, quem tiver interesse nesses livros, por favor, escreveu o nome no papelzinho, jogar dentro da caixa, que aí no final da tarde a gente vai estar fazendo o sorteio. E eu acho que com essas palavras eu posso passar o microfone para a professora Ruth Borunowski e equipe do Centro Austríaco. Eles vão falar sobre a elaboração de material didático para os universidades iniciais dentro desse projeto do Centro Austríaco. Obrigado, Ruth. Obrigada, Tiago. Então, meu nome é Ruth, sou professora aqui da UFPR, colega do professor Tiago. E a minha fala vai se referir, vou contar um pouquinho sobre um projeto de pesquisa que está em andamento, bem parecido do que o projeto que a gente conheceu de manhã, o Zeitgeist, também um projeto em Work in Progress, bem em andamento, nosso também. Acho que tem vários paralelos com o projeto do Zeitgeist, e eu vou falar um pouquinho, pouco, porque tem muitos paralelos de teoria. A gente parte mais ou menos das mesmas premissas teóricas. O modo de produção também é um pouco diferente no nosso caso, então eu vou focar nessas diferenças, vou contar um pouquinho como a gente trabalha, de que maneira a gente produz o material, e a maneira de divulgação, que também é diferente. Mas, como na fala de vocês, são esses os pontos que guiam o nosso trabalho. Então, a gente tem uma base teórica, que eu venho estudando já há bastante tempo, então é um trabalho que já tem um histórico no meu próprio trabalho, mas agora foi se formando uma equipe bem maior. O grande diferencial, vamos dizer, do projeto que foi apresentado de manhã e do nosso aqui, é que o Zeitgeist tem um projeto de desenvolver um livro didático, um livro didático, e o nosso projeto aqui se refere à produção de materiais avulsos, materiais que não têm uma progressão clara, não é um livro, é pensado como material adicional, que pode ser usado tanto no contexto acadêmico, como no contexto não acadêmico, é um projeto mais aberto, que tem materiais soltos, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, ainda aqui, os nossos materiais, acho que a Apoliana hoje de manhã já falou, os livros tradicionais também já falam, tem reflexão cultural, tem trabalho de aprendizagem cultural, mas lá a partir do B2. Eu acho que o grande desafio, e não só um desafio, mas também uma demanda que eu sinto, tanto no Congresso em Viena, agora em agosto, quanto em trabalhos, na minha própria experiência, mas também de outros lugares, de incluir assuntos interessantes, temas interessantes, a reflexão teórica já a partir da primeira aula. Então, acho que é uma coisa que também é bastante paralela. Então, o nosso material visa o ensino de alemão como língua estrangeira em níveis iniciais, ou seja, não vai passar do B1, vai até B1, e também é pensado especificamente para o contexto brasileiro. Pode passar para o próximo slide? Então, eu vou, só para quem não conhece ainda, falar um pouquinho sobre o contexto institucional desse projeto. Esse projeto é um grupo de pesquisa localizado aqui na UFPR. A gente conta já há alguns anos com o apoio da Embaixada Austríaca. Não sei se a Judith está aqui. Ah, está aqui também. Porque realmente é uma parceria já de longa data que tem ajudado bastante a gente desenvolver projetos que seriam muito mais difíceis se a gente dependesse só de apoio aqui, dentro da nossa instituição. Mas a UFPR também tem se mostrado muito, solicita, tem uma abertura bem grande. e agora, e também já há anos, a gente tem uma parceria com a UAD. E, nesse momento, eu vou convidar a Cristina, que é a nossa professora leitora do UAD, agora deste ano passado aqui, para falar rapidinho um pouquinho sobre a UAD. Eu vou me ajudar com a apresentação. Bom, eu só quero falar cortinho sobre a UAD, que é a agência austríaca para a educação e internacionalização, com residência em Viena. Muitos de vocês provavelmente já conhecem o UAD, que tem muita presença já em Brasil. Então, estamos felizes que, para a perspectiva de DAR, beneficia muito ter também leitoras e leitores de Áustria. O UAD aconselha, promove e conecta pessoas e instituições de educação, ciência, pesquisa e cultura com seus programas orientados para o futuro. Experiência, formação e futuro-sal, portanto, três palavras-chave para a agência, assim como oportunidades de cooperação internacional e troca de experiências. É a primeira vez que há leitorado de UAD no Brasil. Pode passar ao seguinte, como vocês podem ver, UAD tem presença em todo o mundo, sobretudo na Europa Oriental, mas na América Latina. Estamos só em México e Brasil desde 2021. E isso é graças aos anos de boa cooperação entre a UFPR e o UAD. Estamos muito felizes com isso. O UAD também apoia o Centro Austríaco com o financiamento de livros e fornece oportunidades de pesquisa, de estudo na Áustria. Estou à disposição, se alguém tem interesse de mais informações sobre... estipendia, bolsas. Bom, e agora, em conexão a esse evento, quero só apresentar uma plataforma do UAD de materiais didácticos. Pode ajudar-me com a página web, cultuonsprache.at. Bom, não sei se vocês já conhecem essa página de internet, mas na parte de avalio da página, se você vai para o avalio, tem uma newsletter que você pode cadastrar, pode receber informações sobre eventos culturais, por exemplo, sobre a formação de professores gratuito online. Eles têm regularmente eventos. Se vocês cliquem em veranstaltos, acho que essa semana vai haver já um evento, 25 de outubro, Lebensgeschichten, acho que é uma boa oportunidade para seguir aprendendo gratuitamente, certo? E também temos a material datenbank ali. Aqui vocês podem pesquisar material didáctico gratuito, podem pesquisar segundo nível de idioma, A2 ou A1, e também segundo tema. E se você pode clicar em alguma dessas opções, por exemplo, virtuales VASA, é muito completo, tem as metas globais, tem informação de como fazer as atividades para o professor, certo? Se você clica em qualquer dessas opções, vai estar a informação mais específica, as metas específicas, como realizá-las nas aulas, e se você clica no lado esquerdo, pode descargar gratuitamente o material. Então, pode aproveitar dessa forma. Espero não haver esquecido nada. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Podem voltar para a minha apresentação? Então, essa plataforma, que a Cristina mostrou rapidinho agora do UAD, é uma coisa bastante parecida com o que a gente faz aqui. Pode entrar no próximo slide, por favor. Então, essa cooperação entre o UFPE, Embaixada Austríaca, e o UAD, levou, em 2020, à inauguração do Centro Austríaco, que eu convido também a todos vocês a conhecerem, no quinto andar, sala 511, com uma pequena biblioteca, uma sala de estudo, de reuniões. E esse projeto de material didático, do qual eu vou falar aqui, faz parte, diferente do Zeitgeist, eu acho que é um projeto que eu vejo integrado no processo de formação de professores, que é o nosso objetivo aqui na UFPE. Então, tem alunos da graduação, tem alunos do nível de mestrado, doutorado, mas eu entendo tudo isso, ainda é um processo de formação, e a gente tem, então, um grupo de pesquisa, de estudo e de desenvolvimento de material didático. Vinculado ao Centro Austríaco, tem dois projetos de pesquisa, um é na área de tradução, e, então, esse que é o título oficial, Aprendizagem Cultural no Ensino de Alemão com Língua Estrangeira no Brasil, em nível inicial, Teoria Práctica e Acesso Digital. Então, assim como o Zeitgeist, é um processo colaborativo, mas não só de já especialistas profissionais, mas de alunos também. Então, a gente tem esse olhado próprio de graduandos que ainda estão no processo também de aprendizagem da língua. Então, a gente tem um grupo bastante heterogêneo, também conhecimento do próprio idioma, e essa troca tem sido muito rica. Também a gente tem pessoas sem vínculo oficial, tem uma doutoranda do Rio Grande do Sul, tem uma doutoranda que faz doutorado aqui, mas mora no Rio. Então, a gente faz reuniões online e discute teoria e prática. E todos os nossos materiais, a gente procura apatia de certas premissas teóricas, que eu vou só mencionar rapidinho no próximo slide, focar sempre em unir, vamos dizer assim, a aprendizagem cultural e linguística. Então, as nossas bases teóricas são, em primeiro lugar, o princípio Dach, o Dachl, de ampliar o olhar temático, vamos dizer, para todos os países e regiões de língua alemã lá na Europa, mas a gente também tenta incluir o contexto brasileiro. Então, eu sou coordenadora do Centro Austríaco, mas isso não quer dizer que a gente vai falar só de aspectos austríacos ou ficar nos limites. A procura sempre tanto tematizar, mas também passar pelas fronteiras nacionais, porque elas são, às vezes, importantes, às vezes, não. Às vezes, eles são fronteiras, às vezes, eles são bastante duachléssicos também. Uma base importante, todas as discussões que a gente acompanhou nos últimos anos e décadas sobre aprendizagem cultural, do Eutungsmuster, do Klaus Altmaier. Mas também, que eu acho que essa aprendizagem discursiva, entender a cultura como uma construção discursiva, com o objetivo de preparar os alunos a participarem de discursos atuais em língua alemã. Acho que a Poliana falou uma coisa bem parecida hoje de manhã. Mas também um input teórico bastante interessante atual, acho que é o conceito de lugares de memória, que tem dois nomes de teóricos que trabalham mais sobre isso, que são, o que eu falei aqui, lugares que são importantes para a memória coletiva. Esse coletivo pode ser nacional, pode ser regional, pode ser, enfim, toda a família tem lugares de memória. Então, esse coletivo pode ter tamanhos bastante diferentes. A gente está construindo agora aqui, talvez, lugares de memória. Então, um assunto que a gente está pensando muito, ultimamente está tudo bem, é um conceito interessante, mas como eu escolhi agora os lugares de memória, os assuntos, quais assuntos seriam interessantes? E é um assunto que eu vi muito agora também discutido lá em Viena, na EDT. Então, acho que realmente é uma das grandes questões agora, quando a gente faz material didático. Agora a gente passou da crítica para a prática, mas quais são os temas para a gente abordar? Então, a gente está em discussão ainda. Uma outra fonte bastante interessante é a didática crítica, a Kritische Främst, para a didática, do David Gellar, que é esse livro aqui. Ele não é da área de alemão, acho que ele vem do inglês, mas discute também essa questão de quais temas a gente deve tratar. E ele defende temas que não sejam muito pacíficos. ou não falar sobre, também, claro, quais são pacíficos, quais não são, mas, por exemplo, a questão do gênero, mas não gênero textual, não se sente, mas de gênero de... De... De identidade. De identidade, isso. Seria uma proposta dele, ou de manejar com o corpo, problemas... Enfim, temas que ocupam o nosso espaço discursivo atualmente. E muitas vezes são temas que são relevantes tanto aqui quanto lá. Então, a gente tem um certo preconhecimento discursivo dos alunos que a gente poderia usar, pode usar. E também, algo que parece no projeto Zeitgeist, a gente pode, como a gente se dirige ao público brasileiro, incluir e aproveitar de modo produtivo a língua portuguesa, que todo mundo, do nosso público-alvo, domina. E eu já vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Então, acho que aqui tem bastante paralelos com a parte teórica do projeto Zeitgeist. Você pode passar para o próximo slide. Esse é o meu último slide, eu já vou mostrar materiais. Então, aqui, alguns exemplos de materiais que a gente já fez até agora. Eu vou começar com o sete, que é o primeiro material. A gente não tinha nem o centro austríaco, nem o grupo de pesquisa, não tinha nada disso ainda. E eu fiz junto com a Francisca Locke, que está aqui também hoje, o material sobre a Cícia, a Imperatriz Cícia, que, aliás, agora tem aquele seriado na Netflix. Ou seja, a gente partiu da ideia que é um Rinnarungsort, um lugar de memória dos austríacos, mas também dos alemães. Ela mesmo via da Baviera, não é nem... E a vida dela levou ela para muito fora. Então, é um assunto interessante para levar um tema para além das fronteiras austríacas. Ela é importante para a memória coletiva na Áustria, mas também da Alemanha. E tem turistas do mundo todo que vão para a Áustria só para conhecer a Cícia. Tem inúmeros museus, exposições sobre a Cícia. Então, agora está até na Netflix, agora virou um lugar de memória universal. E o material que a gente desenvolveu tentou colocar um pouco em questão, ou seja, mostrar as várias Cícias que tem, da mulher submissa até a feminista, até a poeta, a mulher infeliz, a mulher com problemas alimentares. Então, tem vários Cícias aí. Desconstruir um pouco esse estereótipo. E foi uma experiência muito legal. E aí, depois de uns anos, eu retomei esse projeto dos materiais didáticos. E o primeiro... Esses materiais estão... Não, Cícias não. Mas o Café Roussinvim já está disponível no nosso site. Ainda é um tema mais tradicional, vamos dizer assim, mas já traz um tema que é muito caro para mim também, a diversidade linguística do alemão. Mas, como falante do alemão austríaco, eu entendo como é importante mostrar que a língua alemã é muito heterogênea também. O meu alemão padrão não é melhor nem pior, mas é um alemão padrão também, não é um dialeto. E a gente tematiza isso um pouquinho aqui. E, a partir dos cinco para cima, já são materiais que foram elaborados no nosso grupo. O cinco é fruto de um projeto de doutorado sobre pluricentrismo do alemão, justamente da diversidade linguística. Elfriede Jelnick e Peter Handt, que a justificativa, a explicação, são lugares de memória muito importantes para quem trabalha com literatura, para quem vem de um país de língua alemã, embora não tenha uma relação direta com o Brasil. No pluricentrismo, a gente puxou para o Brasil. O Calliope é uma exposição do Ministério do Exterior Austríaco, uma exposição online, feita uns anos atrás, e que apresenta biografias de uma série de mulheres que tiveram um grande papel, um papel importante na história da Áustria. Desde a Leopoldina, interessante, porque a primeira mulher apresentada na exposição era a Leopoldina, que foi a imperatriz do Brasil, até pessoas ainda vivas. Então, mostra mulheres políticas feministas que lutaram contra o nazismo, escritoras, precursoras na área de educação, cientistas, muito cientistas também, que eu entendo também como um discurso muito atual, tanto no Brasil quanto lá, do papel da mulher na sociedade. Muitas vezes, enfim, como essa exposição tenta mostrar que as mulheres fizeram parte da história oficial da Áustria, mas não aparecem nos livros oficiais. A gente tenta colocá-los um pouco no primeiro plano, e é uma iniciativa do próprio Ministério. A gente traduziu essa exposição para o português, também está no nosso site, e a gente fez um material que trabalha com isso. Sobre a contínua, eu já vou chamar a Alessandra para apresentar, e tem ainda a Leopoldina. Eu vou mostrar dois exemplos agora. Se vocês entrarem no nosso site, centroaustriaco.com, isso, clica primeiro no... Esse é o nosso site, então tem muitas coisas já do nosso projeto de tradução, material didático, esse é o nosso último projeto de dramaturgia, mas também informações sobre bolsas do nosso Centro Austriaco e Vendas. E aí, clicando nos materiais didáticos lá em cima, vocês têm acesso a todos os seus materiais, descrições e já... Agora, por enquanto, são só materiais no nível A1. Você pode clicar na Leopoldina, talvez... Então, esse é o nosso material sobre a Leopoldina. Vocês veem que, no começo de cada lição, uma explicação em português, para os alunos também, para os aprendizes, o que vocês vão aprender nessa língua, tanto nessa unidade, do ponto de vista linguístico e cultural. E a gente tenta, então, mais ou menos, nos passos que a Dota falou, de primeiro definir um tema, e depois pensar com que texto, com o que material a gente vai trabalhar, e o que a gente quer tirar desse material. Porque os alunos que fizeram isso viram especialistas na Leopoldina, sabem tudo hoje em dia. Mas, claro que não dá para falar de tudo isso em uma unidade didática. Então, esse processo de selecionar e pensar o que fazer, a gente faz sempre em grupo. Eles vêm com uma primeira proposta, a gente discute e vai crescendo. Então, aqui é um exemplo como a gente usa também textos em português, mas sempre, aqui embaixo, por exemplo, tem perguntas em alemão sobre o texto em português. A gente usa um trecho da novela, a gente trabalha muito com links, a gente não produz material audiovisual, mas a gente coloca os links para materiais autênticos. Aí tem, ou seja, é algo do contexto brasileiro, mas trabalha depois em alemão sobre esse material. Enfim, acho que dá uma boa ideia dessas imagens que a gente acredita juntar as duas coisas. Primeiro, um trabalho linguístico do vocabulário de família, ou seja, um tema adequado para o A1, vai falar sobre família, vai poder falar sobre a própria família também, mas aprender e pensar um pouquinho por que a Leopoldina não aparece. Ela teve um papel importante na história do Brasil, mas é pouco tematizado. Então, tudo isso em A1, acho que é perfeitamente possível. Claro que a produção dos alunos não vai ser sobre a Leopoldina, vai ser sobre a própria família, sobre alguma reflexão. Aqui são todas as atividades no A1. E todos os nossos materiais vêm acompanhados. Você pode clicar depois. Então, aqui vem a produção, vai ser no nível A1. no outro da Leopoldina. Isso. Então, todos os nossos materiais vêm acompanhando de uma folha assim, que é se dirige aos professores, e traz tanto dicas, informações úteis, porque a gente parte da ideia de que nem todo professor tem o conteúdo, nem precisa ter, nem pode ter, dos assuntos que a gente trabalha. Então, a gente apresenta um pouco e, na medida que a gente acha necessário, o professor ou a professora que não tenha, que não se sinta seguro no assunto, vai aqui achar as informações em relação ao conteúdo da unidade para se familiarizar e poder dar conta dessa aula. E também dicas didáticas para os professores ou professores que queiram usar. Ninguém precisa usar exatamente essas dicas, mas a gente tem, disponibiliza essa ajuda, vamos dizer. Ela está separada do material didático em si, então, cada um vai poder decidir se vai usar ou não. E tenta motivar os próprios docentes à reflexão crítica também nos materiais. Porque eu vejo que, se a gente olhar para os professores, dependendo do contexto, nem todos estão familiarizados também com essas ideias e a gente precisa estabelecer esse diálogo. Eu vou mostrar rapidinho mais um material, mas eu já vou chamar a Alessandra. Esse é o material do pluricentrismo, é do nível A1. Então, a gente quer mostrar o que tem. A gente vai falar de uma língua, mas de muitos países. Então, tem que entender. E, para iniciar o assunto, partir do português. Porque, claro que os alunos vão saber mais sobre a presença do português no mundo do que do alemão em um primeiro momento. E aproveita o momento para ver em alemão também os nomes dos países, também dos países não tão centrais. Bem parecido com os exemplos que a gente viu de manhã. Falar, então, da presença do português, que é a língua dos aprendizes no mundo, para depois pujar para o alemão. Então, faz a mesma coisa para o alemão mostrar que tanto o português quanto o alemão são línguas pluricêntricas. Aí tem atividades. Eu vou passar rapidinho agora. Tem, às vezes, informação em português, às vezes que a gente acredita que dão conta em alemão, com palavras internacionais. Acho que tem... As ideias são bem parecidas. Algo que a gente conhece também de outros lugares, um diálogo no café para exemplificar nesse nível do A1, a diversidade do alemão. Mais um pouquinho para baixo, a gente entra até na questão dos dialetos. Não sei se vocês conhecem o Atlas der Deutschen que tem esses mapinhas de como se diz certa coisa em todos os países de língua alemã. Então, esse mapa já mostra muito bem que não é na Alemanha, fala assim, na Áustria, assim, na Suíça, assim. Nesse caso, as fronteiras nacionais não dizem nada sobre as diferenças linguísticas. Aí dá exemplos do Brasil. E mais um pouco, mais para baixo. Aqui, assim, aqui é o cumprimento. Alô, go, scott, guten tag, grudsi. Ou seja, a diversidade dentro do espaço e desconstrói um pouquinho a ideia das línguas nacionais. Vem acompanhado com exercícios. Eu acho que é isso. E aí também o material adicional oferece para os professores que quiseram. informações sobre a pluricidade. Um link para um vídeo de um evento que a gente teve aqui esse ano, de um professor da Universidade de Viena que explica bem didaticamente essa diversidade com exemplos das diferenças lindicais, gramaticais, pragmáticas, porque as diferenças não estão só no léxico, são bem amplas. E aí, exemplos didáticos. E vou passar agora para a Alessandra, que vai ter um pouco mais tempo para apresentar o material que ela desenvolveu, que também já está no site. Boa tarde a todos, todas e todes, já que esse é meu tema. Eu sou a Alessandra, sou formada em letras e mestre também aqui pela Universidade Federal do Paraná, mas atualmente estou sem vínculo. Meu vínculo é a Ruth. E faço parte do grupo de produção e de pesquisa, de produção de material didático do Centro Austríaco desde o começo do ano passado. A minha tarefa hoje é apresentar o material sobre a Contita Wurst. e a ideia é pensar, não só apresentar o material, mas também falar desse processo de elaboração, de como a gente chegou até esse resultado. Acho que pode passar. Bom, um pouquinho como eu estruturei a minha fala. A Ruth já falou, então vou passar bem brevemente sobre essas diretrizes para a elaboração do material. Como o material é sobre a Contita Wurst, eu não sei se todos aqui conhecem, então também falar um pouquinho sobre ela. Sobre a proposta prevista para o material, como ela se concretizou na própria unidade didática. E, rapidinho, sobre o material informativo para os professores, que também já foi apresentado mais ou menos. Pode passar. Bom, antes de qualquer material, a gente tinha as diretrizes no princípio eram as diretrizes. A ideia era que a gente selecionasse um tema e, a partir disso, nessa primeira leva, a ideia era fazer... Todo mundo fez material para o primeiro nível. Aqui a gente ainda se orienta pelo quadro europeu comum de referência. E a Ruth falou um pouquinho dessa dificuldade de como escolher um tema. Então, aqui é uma decisão bem arbitrária. Esse material fala sobre a Contita Wurst, literalmente porque eu quis. Então, partindo disso, definir um objetivo cultural discursivo e um objetivo linguístico, e, obviamente, considerar conhecimentos linguísticos e culturais prévios do nosso público-alvo, variar esses tipos de exercícios, e considerar, então, as diferentes habilidades de fala, escrita, leitura e escuta. Como o material fala da Contita Wurst, então, quem é ela? Ela é uma drag queen e cantora. Ela é interpretada pelo Thomas Neuwer, que é um artista austríaco. Ela ficou muito conhecida em 2014 porque ela venceu uma competição de música europeia, que é esse festival, o Eurovision Song Contest, em Copenhague. Foi representante da Áustria nesse evento. E ela também foi jurada de um reality show alemão, junto com a Heidi Klum e Bill Collins, que se chama Queen of Tracks. Quando eu decidi fazer o material sobre a Contita, eu também não conhecia muita informação sobre ela, não sabia tanta coisa assim. Então, eu fui pesquisar, e também fui pesquisar o que tinha em português sobre ela. E eu cheguei em algumas notícias que eu queria mostrar para vocês. Pode passar. São, enfim, textos jornalísticos e de anos muito anteriores, já são mais antigos. Mas aqui duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é como a Contita é descrita nesses textos. Então, a gente tem lá no primeiro. Cantora transgênero, Contita Vuz, radicaliza visual. Depois, no segundo ali. Contita Vuz, cantora drag queen de barba, surpreende com mudança radical de visual. Aqui embaixo, a gente tem o primeiro álbum de Contita Vuz, que será lançado em 3 de maio. E mais abaixo, tem travesti de barba, que se destacou no concurso. E o último não é no título, mas é no corpo do texto. diz assim, esse eu adoro, Contita Vuz, cantora austríaca de visual andrógeno. E aí embaixo, diz que ela é nascida com o nome de Tom Neuweb. Então, falta um pouquinho de letramento de gênero para a mídia brasileira. Ela é descrita de muitas formas diferentes. Só um pouquinho, pode voltar ainda. O segundo ponto que me chamou a atenção é a necessidade de mencionar isso em todas essas notícias. E o quanto isso está ancorado no visual. Todas elas fazem alguma referência ao visual da artista. Então, foi um pouco a partir disso que eu pensei na proposta do material. Pode passar agora sim. Bom, a ideia, então, era apresentar a Contita Vuz para um público brasileiro. E, principalmente, fazer isso para o primeiro nível. E, de novo, a partir da figura da Contita, e dessas notícias que eu achei, achei que o material devia fazer alguma reflexão sobre gênero, enquanto categoria social que nos atravessa. A gente, quando entra em sala de aula, não deixa o nosso gênero, seja como professores ou como alunos. E também fui pesquisar, obviamente, um pouquinho sobre gênero, para entender como fazer isso no material, sem falar besteira, basicamente. E o quanto a descrição física também é um símbolo. A nossa forma, a nossa aparência, informa, de algum modo, o nosso gênero. Então, essa foi a ideia. O tema de descrição física de aparência está previsto no quadro comum europeu por primeiro nível. Então, descrição física seria o objetivo linguístico da unidade. E, ao longo dos exercícios, as habilidades de fala e leitura se sobressaíram. Tem exercício de escrita, mas menos como produção textual e mais como, enfim, resolução de exercício mesmo. Acho que pode passar para o material agora. Bom, esse é o material. De novo, ali no começo, a gente tem essa introdução para os alunos saberem o que eles vão tratar. E o tema do gênero está muito sutil lá em cima, que é a não definição da própria contita. sem mencionar gênero, que ainda é uma palavra muito... Tem gente que torce o nariz ou não, em nosso contexto. E aí, o primeiro exercício é de introdução de tudo, um pouco da figura, de quem a gente vai tratar no material, do vocabulário e estrutura que a gente vai usar, e também do tema, né, de ser descrição física. Nessa primeira parte, se vocês veem, tem os dois pronomes, ele ou ela, e aqui tanto faz qual os alunos vão usar para descrever a figura, porque é justamente que eles partam dessas ideias que eles já têm sobre isso ou como eles percebem essa pessoa. A gente pode passar. E aí sim, a gente tem, no exercício dois, eles vão ter que, de fato, designar, né, homem, mulher, é o quê? E a ideia também era falar sobre gênero a partir de uma perspectiva da diversidade, de não reafirmar certos estereótipos, e isso já é uma realidade em alguns países de língua alemã, né, tanto na Alemanha quanto na Áustria, existe uma lei que estabelece essa terceira possibilidade de gênero em formulários, registro de nascimento, e eu resolvi incluir no material, então, a gente, como um todo, que seria a categoria diversa. As iniciais, né, EMW e D, também são encontradas em anúncios de emprego. Quando eu apresentei esse material agora, lá em Viena, também surgiram alguns feedbacks e tem uma discussão se o termo diversa, é de fato abrangente ou não, então, eu também decidi ampliar um pouquinho isso, por isso, tem outras duas categorias juntos. Basicamente, de V.A.S. é para falar, é para pessoas, né, de gênero não binário, é de intersexual, então, pessoas que nasceram com características biológicas, sexuais, que não coincidem exatamente com o que a gente entende socialmente por masculino ou feminino, e ofens seria para todas as outras. E a inclusão dessas categorias, se a gente quer elaborar um material que amplia esses horizontes, não fazia sentido excluir ninguém. Então, por isso, elas estão juntas. Nesses três exercícios, eu fiquei muito pensando no que a Poliana falou, do quanto isso é, de fato, uma realidade, a gente não categoriza ninguém num formulário, a gente categoriza a si mesmo, só. Também a gente não descreve ninguém. Eu não chego e falo para a Ruth, Ruth, você é alta, jovem, né, eu não faço isso, mas eu faço isso mentalmente. Então, talvez, esses exercícios, ainda que não tenham tanta realidade, assim, eles servem um pouco para verbalizar isso que a gente já faz mentalmente. E aí, por inserir uma terceira categoria, também não fazia sentido eu deixar só dois pronomes. Sem entrar numa discussão sobre um pronome de gênero neutro, a solução que a gente encontrou foi fazer o terceiro exercício, por exemplo, com o nome da pessoa, sem usar um pronome para ela. Pode passar. E aí, sim, os alunos vão ter que, de fato, se descrever e se designar designar enquanto gênero, e, de novo, alunos que não se identificam nesse sistema binário têm aqui lugar também para eles, para elus, nesse caso. O exercício 7, então, para apresentar a quantita, o Thomas, num primeiro momento, no início da carreira, ele cria uma biografia fictícia para ela, e a gente achou interessante brincar um pouquinho com isso, porque isso tem a ver com aquelas notícias que a gente viu, né? Se são dois, não é um só. Então, pode passar. A ideia que é importante aqui é que os alunos saibam essa diferença entre que a quantita não é uma mulher trans, ela é uma drag queen, ela é um personagem, ela é teatro. E isso está no texto, de algum modo. e, por fim, eles têm aí a oportunidade de expressar opinião, falar o que acharam ou não. Se gostaram ou não, não é para gostar da quantita a voz, é para entender que ela existe, que existem outras possibilidades de gênero para além do que a gente convive ou acredita ou tudo mais. A figura dela é importante também, porque, como ela é um personagem, não ofende ninguém. Quando eu trato a quantita a voz por ele, por exemplo, ela é um personagem, então também é de algum modo para as pessoas que nunca tiveram uma reflexão sobre isso quase ensaiarem esse tratamento ideal que não está... Enfim, que a gente ainda tem que ter muito chão ainda para ser uma realidade social. E acho que é isso. É o material de informações. No material para professores, então, no começo, de novo, como a Ruth mencionou, tem os objetivos da unidade, tem essa descrição que eu fiz para vocês de algum modo, de que existe uma lei, quais são as categorias, para professores que ainda não estão seguros ou não têm tanto contato com esses discursos. Tem algumas definições que ajudam, o que é diverso, o que é inter. E aí, nos exercícios, a minha proposta foi muito mais descrever os exercícios e explicar um pouquinho por que eles estão ali do que propriamente falar tem que fazer assim ou assado. A maioria das respostas ali são abertas. Só pode passar para o segundo. O único exercício que, de fato, tem uma resposta correta é o exercício 7, que é o de leitura. e, de novo, também tem as definições, tem um link para o material esse se precisar de mais informações. E é isso. Pode ir para as referências? Próximo. Isso. Como referência, quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre como tratar esse tema no material, são dois artigos que eu li, enfim, para pensar um pouco sobre isso. a Cristina Poch é uma pesquisadora da área que trabalha muito com gênero. E esse último livro acho que é a primeira publicação da área que vai reunir pesquisadores e artigos que vão falar sobre gênero, diversidade e sexualidade no ensino de alemão e saiu esse ano. E todos esses materiais estão disponíveis online. Eu também tenho os PDFs, quem quiser. Mas acho que era isso. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Antes de passar para as perguntas, eu queria só acrescentar três coisinhas. Foi a Alessandra, como ela disse, que trouxe esse tema para o nosso grupo, que a gente discutiu muito, porque logo no começo a questão foi como tratar desse assunto aqui no Brasil. É um tema polêmico. A gente tem que contar que tem pessoas de vários backgrounds ideológicos, sala de aula, como tratar. Então, foi uma tentativa de fazer isso viável também, de não virar um policial ideológico, uma coisa assim, mas deixar isso de um modo que dê para, de fato, trabalhar a sala de aula. A Alessandra falou uma coisa bem interessante, por que esse tema? Porque eu quis. Mas é bem isso. Eu acho que o grupo... tem vários temas no grupo que, por que eu quis, eu sei por que eu quis, eu posso justificar, mas a escolha foi minha, mas o grupo, acho que tem vários exemplos de assuntos que vieram de pessoas da prática aqui no Brasil que trazem as demandas, vamos dizer, o pluricentrismo é um exemplo desses. Alessandra, acho que são discursos relevantes e a gente acho que contribui para os aprendizes também poder participar desses discursos sem indotrenar ninguém. Acho que isso é uma proposta. E uma última coisa, esse material que a Alessandra mostrou agora é a versão atualizada. No site ainda tem uma versão anterior. Então, esse modelo de divulgação que a gente tem, que não vai ter nada impresso. Todo esse material vai ser acessível, está acessível de modo gratuito no nosso site. e a gente está fazendo isso atualizar. Quando a gente vê que tem alguma experiência na prática, isso não deu certo, poderia fazer assim, eu acho que aqui eu errei, tem que melhorar. A gente vai constantemente atualizar os materiais. Eu acho que isso realmente é um grande ganho para esse formato virtual. Então, eu esqueci de mencionar isso antes. Mas acho que, por enquanto, é isso. Obrigada. E, se tiver perguntas, a gente está à disposição aqui. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Eu já andei olhando o material do Centro Austríaco e essa unidade temática com bastante interesse. e a pergunta que fica para mim, por se tratar de um tema controverso, que mexe com sentimentos, ideologias, Brasil afora, como é que vocês lidam com essa questão do aluno se posicionar em relação à temática, sendo que é um aluno do nível iniciante, que, teoricamente, não tem nível linguístico suficiente para poder falar sobre o assunto de maneira mais complexa e profunda. Para vocês, tudo bem? Usar o português nessa hora de discutir questões de gênero? Como vocês veem isso? Esse code switching do português para o alemão? Assim, tratando desse tema. Eu fui solicitado de sempre usar microfone senão não entra na gravação. O material, os exercícios no material já entram um pouquinho nessa discussão. Então, se alguém não quiser, o contexto não permitir aprofundar muito, não precisa. Eu acho que a informação que tem mais de dois gêneros já é pacífico. Acho que todo mundo já sabe disso. E o material não vai além disso. Mas se o contexto, se isso surgir no contexto, acho que o material não tem como prever. Eu acho que vai depender... Para mim, tudo bem. Eu acho que eu entendo... E dá para sempre puxar um pouco para o alemão também. Mas isso acho que vai depender da pessoa que vai usar o material. O material oferece informações para a professora dar conta de uma discussão assim. Eu acho que esse material de informações vai fornecer informações necessárias para a pessoa que dá essa aula saber quais categorias tem, como se chama alemão. E o fato disso ser lei, essa abertura de gênero nos países de língua alemã, inclusive aqui também, acho que dá um certo... Mostra que isso é relevante. De fato, é um discurso relevante. E independe da ideologia que eu tenho, eu posso gostar ou não. Mas é uma coisa já... Então, precisa... E eu não vejo problema usar o português. A gente faz para tanta coisa para ensinar gramática, por que não para falar de um discurso? Muito obrigada. Eu gostei bastante das apresentações. Acho que as temáticas são muito interessantes. E aí você estava falando sobre a questão da circulação. Exatamente isso. A gente tem o macrogênero, sala de aula, e ali a gente precisa fazer determinados exercícios. E agora ainda tem a audiodescrição, em que a gente, nos vídeos, se descreve para ser também mais inclusiva com aquelas comunidades que não podem nos ver. Então, a gente ainda já tem esse outro gênero, que acho que é bem interessante. E uma outra questão é que a gente não tematizaria se fosse uma biografia de uma mulher. A gente não falaria assim, mas, nossa, você vai trabalhar com a biografia de uma mulher? Em outras épocas se fez isso. E hoje a gente não faz mais. Então, a gente já considera como normal. Vou dizer, normal entre muitas aspas. Mas a gente não olha para uma biografia e pensa, nossa, mas você vai trabalhar com uma biografia de um homem? Uau! E por que a gente faz isso com a biografia de uma pessoa trans? Então, acho que é interessante, porque mostra um processo também da sociedade. Então, acho muito, muito relevante que se trabalhe com essas questões. E gostei muito da apresentação. E acho que são propostas muito, muito produtivas para a gente utilizar em sala de aula. Parabéns. É mais só um comentário mesmo. Eu também queria parabenizar vocês. Eu queria comentar duas coisas. Primeiro, o tema pode ser difícil, mas eu acho que o tipo de material que vocês estão propondo é um material adequado. É um material avulso, adicional. para os livros didáticos, tem aquela sigla, não sei se vocês conhecem, Parsnip. Que são vários temas que não se abordam em livros didáticos internacionais. Então, P de política, A de álcool, de todas as adições, R de religião, S de sexualidade. E por isso eu acho que o material avulso é o lugar certo. Porque o próprio usuário, a usuária, precisa ou pode decidir se usa ou não. Em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, eu queria comentar que, como a gente, como professores de alemão, a gente, às vezes, está um pouco acanhado em justificar. Ah, por que eu gosto desse tema? É claro que o nosso aluno também precisa gostar. Então, isso faz parte dos temas geradores. Mas eu tive uma experiência que me abriu os olhos quando eu trabalhei com professores de literatura. E eles falam abertamente, olha, eu não trabalho com esse poema, eu não gosto desse poema. Então, eu uso outro problema expressionista. E a gente se sujeita a trabalhar com esses textos de qualidade duvidável. os textos cabide, que servem para trabalhar outra coisa, mas não o próprio texto. Então, eu acho que esse é um movimento também importante para a nossa categoria de profissionais, de autoafirmar isso. Não, eu quero trabalhar com esse tema. E eu acho que seria um tema interessante para vocês também. Então, também só um comentário ou dois. Obrigada a vocês duas. Eu vou, então, fazer também um comentário. Esses assuntos que você chamou de paz, é política, sexualidade, religião. Tem uma lista de coisas. Tudo isso. Não pode. Então, em livre idade, não aparece. Mas, honestamente, são exatamente esses temas que a gente fala o tempo todo. De que mais a gente fala? A gente fala de política, a gente fala de sexualidade. Claro, não com todo mundo, mas a gente fala o tempo todo, a gente fala de religião. Então, é disso que a gente fala. E o Gellar vai um pouco nessa linha, de falar, não, são dessas coisas que a gente tem que falar, porque são essas coisas que as pessoas falam. Claro que a gente discutiu muito isso, como falar. E a gente conhece, então, o contexto brasileiro, que vai abordar esse assunto diferente de um professor que trabalha na Alemanha ou que trabalha no Irã, porque são contextos diferentes. Mas a gente vai achar, então, o modo que a gente achou que é viável aqui no Brasil. E no grupo foi muito interessante, porque tem pessoas de vários perfis também. Um que são mais radicais, outro que são mais medrosos. Não, mas é um assunto muito... Então, a gente... Precisamos achar um acordo. Você é mais radical, mas foi bom, claro. Mas eu vou freando um pouquinho, tem vozes mais cautelosas. Mas é interessante esse processo em grupo. E a gente achou um lugar pacífico. E todos esses materiais, tanto a Leopoldina, a Contita Vustvão, agora esses temas vão ser desenvolvidos também em A2 e B1. Porque os alunos viram tão especialistas nesses assuntos que seria muito triste deixar morrer nesse material. Então, a gente vai aprofundar e abordar o mesmo tema com outros objetivos de aprendizagem, então, no A2 e no B1. E a gente tem agora novos trabalhos em andamento sobre o Stefan Zweig e a Paula Ludwig, que são escritores de língua alemã-austríaca que vieram para o Brasil. Então, a gente tenta juntar, achar temas que aproximam a Áustria e o Brasil. Mas está aberto. Então, acho que vão surgir muitos temas diferentes, temas que não faltam. E isso, então, convido a todos a acompanhar o site também, para seguir o Centro Austríaco no Instagram, porque os nossos alunos aqui, estagiários, estão fazendo um trabalho muito legal no Instagram do Centro Austríaco. E eles vão apresentar também os materiais, os eventos do Centro Austríaco. Então, quem quiser seguir, estou fazendo propaganda aqui. Eu acho que é isso. É isso. Então, agora, depois de convidar para o site, convido para o Coffee Break. E daqui a 30 minutos, a gente continua... Ah, não, desculpa, a Sabina. Desculpa. Ainda não. Desculpa. Não, você não é me... Desculpa. Então, boa tarde. Então, eu sou a leitora do DAD aqui em Curitiba. Eu sou linguista. Trabalhei muito tempo com línguas indígenas. Também trabalhei com oficinas, com professores e alunos indígenas. E em 2019 e 2020, antes de vir para cá, eu trabalhei em uma escola primária, ou em duas escolas primárias em Berlim. Então, eu conheço um pouco a realidade da Alemanha. E desde que eu vim para cá, eu estava um pouco mais envolvida nesse programa Pafor. Acho uma pena que eu acho que não tem nenhum aluno do Pafor aqui, mas tudo bem? Então, e como o Tiago já falou hoje pela manhã, os alunos da licenciatura aqui, eles trabalham muito nas escolas. E, na verdade, durante o curso não tem muita referência às escolas. Então, Antônio, você pode começar. Então, eu quero falar sobre uma proposta de um grupo de trabalho para desenvolver material didático para as escolas aqui no Brasil. Então, primeiro, eu vou falar sobre a situação atual de DAF e DATS na Alemanha. Depois, um pouco sobre a situação nas escolas aqui no Brasil, que eu observei e que eu li também. Quero apresentar algum material didático que está sendo utilizado aqui nas escolas. E depois vou falar sobre a proposta de um banco de dados. Antônio, por favor. Então, por muito tempo, o desenvolvimento de material didático para crianças não estava no foco nas editoras alemãs. Eu acho que, provavelmente, porque se achava que crianças menores aprendem a língua do ambiente naturalmente. O foco estava no material para adultos e em escala menor para adolescentes também. As editoras agora, há pouco tempo, mudaram de ideia com o aumento de imigração na Alemanha, principalmente de famílias com menos escolaridade e também com a migração de refugiados de guerra. Aí se viu a necessidade de atender muitas crianças nas escolas dos centros urbanos que não têm alemão como primeira língua. E, ultimamente, até se publicam listas de vocabulário em árabe e em ucraniano no site das editoras. E também as escolas alemãs estão identificando o problema que realmente nos centros urbanos há muitas escolas, onde a maioria das crianças não têm alemão como primeira língua e isso está realmente causando problemas para a aprendizagem em geral. Eu acho que duas semanas atrás foi publicado o resultado de uma pesquisa sobre as escolas primárias na Alemanha e o desempenho de muitos alunos é muito baixo. Aqui eu só fiz uma pequena sinopse das três editoras grandes da Alemanha, o Klett, o Kornilson e o Huber. Do Klett, vocês podem ver que tem uma grande oferta agora de material didático para aprender alemão, de DAF mesmo, ou DATS, que já começa numa forstufa, então, no nível de pré-escola, depois na escola primária, até a décima série. As outras duas editoras têm um pouco menos de material. Mas agora vamos falar sobre a situação no Brasil. Já ouvimos hoje pela manhã que esse material que está sendo produzido pelas editoras alemãs não servem muito bem para o contexto brasileiro. E eu vou dar alguns exemplos ainda. Então, o que tem aqui no Brasil? Tem primeiro, o que me veio na cabeça primeiro, eram as escolas do programa PAS, do Goethe Instituto. São 21 escolas, a maioria fica no sul do país. Na maioria são escolas particulares. No foco estão adolescentes. E também, isso eu li nesse livro que vocês parecem que todos vão receber depois, que tem cada vez mais escolas privadas e de rede pública aqui no sul, principalmente no sul do país, que estão oferecendo alemão como língua estrangeira. E isso também para crianças cada vez mais novas. Os motivos, por um lado, sim, a percepção de futuras chances profissionais. Outra coisa que eu estou simplesmente dizendo da minha experiência com o Brasil de mais de 30 anos, talvez um pouco de nostalgia, que hoje em dia não tem mais falantes nativos jovens de alemão aqui, e as famílias estão se lembrando. Então, tem um certo interesse de pessoas que têm uma origem alemã ou de outro país onde se fala alemão, e que agora estão reaprendendo a língua. E também tem como resultado de pesquisa, que quanto mais cedo se aprende uma língua estrangeira, melhor se aprende. Então, um outro aspecto que talvez está levando a um aumento de interesse no alemão é que, nesse último currículo, que no currículo de 2022 me falaram os professores do Pafor, da rede pública, agora tem a possibilidade para o ensino de uma terceira língua durante duas horas por semana, no ensino médio. E aí, além do espanhol, que geralmente é a primeira escolha, depois do inglês, tem interesse para o alemão. Também tem a possibilidade de dar aula de língua estrangeira para jovens em forma de um projeto de vida, que também são duas horas por semana. E a gente ainda vai ouvir a apresentação da Catarina sobre o programa Pafor. Então, aqui houve uma segunda licenciatura de alemão como língua estrangeira para pedagogos e professores de outra língua estrangeira. E existe também a possibilidade do Goethe-Institut, em cooperação com universidades brasileiras, especificamente o módulo 8, da paraquina, para crianças, que também dá essa possibilidade de se preparar um pouco mais para a sala de aula na escola. Aqui no base nacional comum curricular, eu não vi muito sobre línguas estrangeiras além do inglês. É só isso aí. Então, na formação geral básica, blá, 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 língua inglesa. Podendo ser oferecida a outra língua estrangeira em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da instituição ou rede de ensino. Muito mais que isso não tem. Aqui eu estou... Quero mostrar um pouco a situação em duas escolas. Uma que eu conheço, que é o NPI, em Belém do Pará, que é uma escola pública, além de ser... Apesar de ser do PAS. Aí tem duas aulas por semana, a 40 minutos de língua alemã, a partir do quinto ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. O livro utilizado é Magnet Noy. Ele é pago pelo PAS. E não tem um currículo da escola. No ensino de alemão, eles simplesmente seguem a progressão do livro didático. E a segunda escola, também uma escola PAS, fica em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. É uma escola particular. E aí tem duas horas semanais para as crianças menores, de segundo ao quinto ano. Eles usam Halo Anna. E o sexto ao nono ano são cinco horas semanais. E o livro se chama de Deutsch Profis. Esses livros também são pagos pelo programa PAS. e os trabalhos são pagos pelos pais. E nessa escola também tem um programa para crianças menores, o alemão infantil, que são duas aulas por semana também, com atividades mais lúdicas. Aqui, eu só quero mostrar um pouco sobre esse livro didático utilizado em Belém, que é o Magnet Noy. E a gente já ouviu muito sobre isso hoje pela manhã. Primeiro, a partir da quinta, era do Zim de classe, que corresponde à quinta série, eu acho. Mas aqui se pode ver claramente as crianças loirinhas. Também, um momento. Bem estereotipados. O foco fica na Alemanha ou na Europa, os pontos turísticos em vários países onde se fala alemão, depois as bandeiras da Europa. Aqui, um contexto onde não tem nenhuma explicação. Eu tenho uma 5Bcom, que seria uma nota muito baixa na Alemanha. Aqui, também meio baixo, mas é diferente. Mas, então, sem explicação, isso não significa nada. São só exemplos. Eu não tive o livro em casa, eu só olhei para as páginas que eles mostram para as pessoas no site. Agora, vamos para o outro. Já pode? Ah, e tem a oferta de Augmented Reality, que nem na Alemanha corresponde à situação real na sala de aula. Então, agora pode ir para o outro. Essa é a Haloana, que é o livro utilizado na escola em Jaraguá do Sul. Eu achei interessante. É sobre o outono. E eu achei interessante o trabalho que foi feito, que é bonito, mas eu estava me perguntando o que essa criança brasileira está pensando, imaginando do contexto, se ela escreve em Herbst, Kamandrachensteigen lassen und castanhas sammeln. Pode ir para o próximo. Então, não sei o que uma criança brasileira pensa quando escuta isso, colecionar castanhas, não sei se ela pensa nas castanhas do Pará, ou não sei, mas é um contexto que não diz nada para uma criança daqui. É só um exemplo. E também, esse exemplo era sobre uma criança que vive em Santa Catarina, então, como uma criança em outras partes do Brasil, que tem outras realidades ainda, e pensar sobre esse tipo de tema. Pode agora mostrar. Esse é um caderno de trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação de Schröder, também em Santa Catarina. E esse eu já acho bem melhor. Vocês podem ver que, além dos animais típicos da Alemanha, ou nem alemães típicos da Alemanha, são animais que existem aqui, como lá, tem o tatu aqui também, o Gürteltier. E, quando se fala de tempo ou estações de ano, as crianças têm a possibilidade para desenhar uma imagem das estações de ano no contexto delas e também aqui embaixo, vocês podem ver, infelizmente não dá para ler, que mostra mais a realidade da maioria dos estados brasileiros, onde, quando tem verão na Alemanha, tem inverno aqui, e vice-versa. Então, eu acho que um livro didático precisa desse tipo de acréscimo, algo assim para simplesmente comparar as realidades. Agora, o próximo. Então, como já falei, infelizmente, esse caderno foi desenvolvido para escolas municipais em Santa Catarina, e é utilizado também só pelas escolas municipais. Também tem alguns erros autográficos que eu percebi e no uso da língua também. Então, falta uma certa redação para um falante nativo, talvez. E também não fica bem claro, afinal, ficou muito claro para mim a situação dos direitos autorais, as imagens. Eu acho que, em parte, também eram reproduções de livros didáticos da Alemanha. Então, isso é algo que, para ser utilizado em geral, não pode ser assim. Em outras escolas, eu fiquei sabendo agora dos alunos do PAFOR, que os professores de alemão utilizam muito material produzido por eles mesmos, e eles acessam a internet, e às vezes as fontes são boas, às vezes não. Então, eu acho que essa proposta de criar algo como um banco de dados mais geral, talvez está na hora de pensar sobre isso. Outra coisa que eu percebi é que o foco na sala de aula está muito no léxico e na escrita de palavras. Isso talvez também pode ser modificado um pouco através de material didático disponível em um banco de dados. Então, essa é a proposta. Então, para escolas no Brasil de livre acesso e também para os professores poderem montar suas aulas individualmente. Agora, pode ir para o próximo. Isso aqui é o tipo modelo que eu estava tendo na cabeça quando eu estava pensando nisso. isso é, não sei se aqui tem algum linguista de línguas indígenas, isso é um banco de dados que foi criado acho que já 20 anos atrás agora por um colega brasileiro que queria que todos os linguistas brasileiros acessassem livros antigos que estão nas bibliotecas nos Estados Unidos ou na Europa. Então, aqui, eu só posso ler rapidamente. A Biblioteca Digital Courtney Moendaju é um repositório de recursos sobre línguas e culturas indígenas sul-americanas, incluindo livros raros, artigos, dissertações e teses com o objetivo de torná-los mais acessíveis a pesquisadores e outros interessados. e essa já existe há muito tempo, agora é utilizado por linguistas do mundo inteiro ou pelo menos aqueles que se interessam por línguas indígenas sul-americanas. Agora pode. Então, esse banco de dados podia ter material didático produzido em grupos de trabalho, depois uma versão em formato que pode ser modificado para adaptar as necessidades regionais e socioculturais, porque o Brasil também não é só uma realidade. Pode também ser incluído material de livre acesso que é publicado pelas editoras alemãs, por exemplo, achei recentemente aqui o que está lá em cima que serve para todo mundo, eu acho, que é tipo um jogo de memórias. Também pode ser utilizado, podem ser utilizados ou têm que ser utilizados imagens que são livres ou de programas para produzir folhas de trabalho. Aqui tem um programa que se chama de worksheet crafter, que também tem um que é um tipo de... Como se traduz para tal esposa? É uma feira de troca. Muita gente já produziu folhas de trabalho e se pode ver se essa folha também serve para você ou pode modificar um pouco. Isso fica dentro desse worksheet crafter. Pode ir para o próximo. Ah, não. mais um. Então, esse worksheet crafter, infelizmente, ele precisa de uma licença, mas ele é muito bom porque ele tem desenhos de muitos objetos ou também de atividades e ele tem esse touch poster lá em cima onde se pode ver se alguém já fez um trabalho sobre seu tema, sobre seu assunto gramatical e se essa serve também para sua aula. Agora pode voltar. Obrigada. Então, seria interessante incluir também situações comunicativas mais reais. Por um lado, talvez, escrever tipo um site, um texto para uma criança na Alemanha se informar sobre a vida da criança no Brasil. Também podia ter parcerias com escolas primárias na Alemanha, eu tenho contatos com escolas primárias lá. Também pode ter a inclusão de propostas didáticas ou metodológicas diversas. Material audiovisual, aí também tem as mesmas perguntas que vocês se perguntaram hoje pela manhã, se pode ser material autêntico de quem, quem vai falar, etc. Para crianças também é muito importante ter tipo canções, as canções tradicionais também servem. Jogos também, jogos para fazer movimento também na sala de aula é muito mais importante para criança do que para adulto. e podem também ser adaptados a realidades diferentes. Bom, a organização pode ser em termos de tema, idade, nível de proficiência, mas isso ainda é muito preliminar, é só uma proposta por enquanto, e agora venham participar. E muito obrigada pela atenção. salvação. Olá, boa tarde, tudo bom? Então, o que você conhece de outros carnavais, como a gente tem no Brasil, e eu achei muito interessante, principalmente porque a gente, como você bem colocou, no Rio, nós temos várias escolas, tem todo esse movimento, apesar das leis, a gente sabe, terem se tornado cada vez mais voltadas para o inglês, para uma língua só, que eles chamam de língua franca, hoje na discussão, que eles trazem. A gente sabe que há também vários projetos, como você bem mostrou agora, de secretarias municipais, de Estado, trazendo. No Rio, nós temos dois projetos, Poliana, que está aqui também, acompanha, né, Poliana? Tanto da Secretaria Municipal de Educação, nós temos um projeto de escolas bilíngue que já anda há alguns anos, acompanhado pelas universidades, e o da Estadual também, no Ensino Médio, né? O que a gente nota realmente é que isso é muito importante, eles estão, o trabalho começou, e na época, quando se começou, o Instituto Goethe ajudou muito, e eles vão sempre atrás do dinheiro, né, infelizmente, a Secretaria Municipal de Educação e de Estado vão atrás do dinheiro, e no começo, o Goethe tinha dinheiro, ajudou bastante, mas compraram alguns livros, você mostrou até, eu acho que é, Haluana, que eles usam, mas hoje a situação, e eu tenho muito contato com os colegas das escolas municipais, uns tiveram até agora com a ajuda do Goethe lá em Viena, é que eles realmente precisam, primeiro, dessa ajuda, que a gente também está tentando organizar com eles, ajudar material didático, porque eles não recebem mais nada, e não só eles não recebem mais nada, como eles não têm nem material, eles não podem imprimir uma folha, né, então, eu fico imaginando uma colega que me contou, eu tenho 330 alunos de alemão, então, o trabalho dela é todo no Gogói, ela tem aula praticamente todo dia com as turmas, todo dia, eles têm muitas horas de aula, mas o trabalho que você está iniciando, que essa ideia do Banco de Dados é excelente, eu acho que realmente é uma coisa, se você quiser, você sabe que eu sou, eu participo também da Associação Brasileira de Estudos Germanísticos, ainda sou, ainda sou, ainda sou da diretoria, ainda estou na diretoria, e também estou na Associação Brasileira de Professores de Alemão, eu estou lá na diretoria também, então, é uma coisa que a gente pode também levantar com essa organização, de uma maneira institucionalizada, para todo mundo trabalhar junto, que eu acho que essa é a grande ideia do evento, agradecer de novo ao Thiago aqui que me convençou, mas lá atrás perguntando, vamos organizar um evento, eu falei assim, claro, e ele organizou, colocou tudo de pé, e a gente se unir forças mesmo, porque a gente sabe que o momento está difícil, e a gente não sabe como vai ficar, então, para a gente lutar por essa ideia do nosso ideal multilingue, plurilingue, é importante, eu achei ótima a sua ideia, eu gostei muito, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos mesmo, só queria dar esse meu depoimento, parabéns. Eu só quis acrescentar que aqui tem muitos estudantes de letras que podem participar desse tipo de grupo de trabalho, infelizmente o pessoal do PAFOR não está, porque essas são pessoas que são mais pedagogas, e eles tiveram muitas boas ideias quando eles desenvolveram o material de trabalho deles, então, eu acho que um trabalho em conjunto, através dos estados do Brasil, e com um formato que dá para depois modificar, adaptar um pouco, seria realmente o que vocês precisam aqui. Sabine, eu também gostaria de parabenizar, porque acho que é uma ideia muito interessante, é uma proposta mesmo que, como o colega Ebal já falou, a gente sente muito essa necessidade, e aí eu acho interessante também você ter colocado essa questão da formação, porque é difícil a gente até encontrar material, a gente mesmo que está fazendo, é difícil a gente achar esses materiais, eles não estão disponíveis, a ferramenta Google, por conta dos algoritmos, ela seleciona, então, fica até difícil de você burlar esse sistema que já existe. Então, acho que essa sua ideia é muito apropriada até para a gente pensar em onde a gente conseguiria, por exemplo, fotos, às vezes imagens de pessoas que a gente estava procurando outro dia, negras em uma posição social de destaque. A gente não acha nos bancos de dados gratuitos. E aí a gente pensou, bom, então a gente vai ter que fazer uma foto, a gente vai ter que sair, a gente vai ter que... Então, acho que isso é muito interessante para a gente conseguir burlar esse sistema, provocando exatamente uma forma alternativa de acesso. e aí, como o Ebal falou, a gente tem muita parceria com o pessoal da prefeitura, inclusive a gente está no... Eu e a minha colega Roberta, lá da UERJ, a colega Meg, da UFRJ, a gente está em um grupo de trabalho lá na prefeitura do Rio, Roberto, até nosso aluno aqui da UERJ está aqui, ele participa também, em que a gente tem pensado também nessa produção de material. Então, acho que seria superrelevante se a gente pudesse organizar e essas parcerias juntas. Acho que é muito promissora. Eu fiquei em dúvida agora, vou aproveitar o grupo para tirar essa dúvida. O que fazemos com os cursos livres? Porque a questão da informática e de preenchimento de formulário existe. Mas eu sempre me considerei uma professora autônoma que, dentro da situação que eu me encontro, eu vou procurar o material. E aqui hoje, com a... A gente tem um belo pinhão aqui no Brasil. Uma bela oralcária. E, nesse sentido, os alunos trouxeram, fizeram, montaram e colocaram as estações do ano. Então, é uma experiência que não está nos livros, mas que saíram da sala de aula sabendo, saíram. E o mais importante, amando o que fizeram. Sabe? Essa questão de brasileiro, Brasil, e é meu. Por que eu falo isso? Porque existe um espaço que se chama museu. E o museu tem uma característica negativa. É depósito de coisas velhas. Mas o Rio Grande do Sul começou a mudar essa ideia e começou a ter a possibilidade de pessoas como nós, ou outras, de se juntarem e ver o que é patrimônio histórico. O que nos pertence? O que tem valor para nós na nossa história? E deu certo. Estamos num caminho onde ainda temos muito o que fazer, como no ensino de idiomas. Mas eu acredito que direitos a gente tem quando alcança um trabalho que prova que é um fato que existe e que deu certo e que a pessoa sabe o que está fazendo. Essa conscientização eu acho muito importante. não sei quais são os direitos dos cursos livres, não sei se mudamos a nomenclatura, mas, de qualquer maneira, eu acredito que podemos sempre ser livres para optar a escolha dos materiais que fazem bem naquilo que estamos ensinando. Obrigada. tem mais uma pergunta? Ah, tá. Eu queria deixar o meu comentário, porque esse tipo de coisa brilha o olho, porque justamente vê a aprendizagem e a educação como identificação, como envolvimento, como troca, e sem essa carga de por que você tem que fazer, é mais o por que eu quero, educação, por que eu quero, e se enxergar no que a gente está fazendo. Então, ver esse tipo de coisa em material, em desenvolvimento, em projeto, é o que enche meu coração. E aposto que de muitas pessoas aqui, porque é justamente isso, que uma criança da periferia, uma menina negra, um menino negro que não tem oportunidade de enxergar o ensino de línguas como muitas vezes até o próprio inglês ele é considerado como algo um luxo. Ou é um luxo, ou eu preciso disso para poder trabalhar. Então, cadê a cultura? Cadê o interesse? E ver isso acontecendo e a criança falando porque eu posso, porque eu quero. Ah, mas você não... Por que você vai querer aprender alemão? Você não vai morar na Alemanha, você não vai morar na Europa? Porque eu quero. E dar essa oportunidade, essa chance, e ter um conjunto de pessoas que assegura esse direito, é muito, 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 muito bom, muito bonito. A gente está colecionando as manifestações, as palavras mais bonitas para enxergar cada bloco. Muito bonito. Obrigada. Obrigada. Espero que todos estejam aproveitando. Acho que a ideia do evento é exatamente esse. De fato, eu concordo plenamente. Acho que os materiais didáticos têm muito a ver com tudo isso. Por isso a gente fez esse evento. E agora, sim, obrigada a Sabine também. Eu sabia mais ou menos desse projeto, mas não, agora aprendi muito. Estou muito feliz de isso produzir para nós ter início. Espero que cresça aqui dentro da UFPR. Acho que é um projeto muito interessante, muito importante também, e realmente com futuro. E esse material aberto, de graça, democratizar, acho que até a pandemia trouxe esse lado, estimulou um pouco a gente a produzir e democratizar, abrir o acesso aos materiais. muito obrigado a Sabine também. Agora sim, eu posso chamar vocês para o cofim, e a gente se encontra aqui de novo daqui a meia hora para ouvir ainda a fala do Ebal. Obrigada. 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 Obrigada.